Preview A gente cresceu na igreja Igrejas muito próximas E Deus colocou a gente no mesmo caminho A tocar junto numa banda E depois começamos a cantar na noite em barzinhos E virou uma dupla Porque a gente é de Campo Grande Estava com as pessoas certas, não era certo Mas a gente sempre tocou junto Sempre se admirou e se respeita desde já Legal, então já estava escrito, né? Fala um pouquinho pra gente desse novo projeto violada de vocês Como que funciona isso? Vocês vão viajando, vão experimentando cidades novas? Sim, a gente leva um projeto acústico Não acústico, né? Mas com instrumentos orgânicos e tal Sempre, no ano passado foi o projeto que O projeto do ano, né? Na carreira E sempre gravando algumas músicas E levando um repertório que a gente escutou Na época da faculdade Até os dias atuais E antigo também Fazendo quatro horas de show É um negócio bem, é um show diferente Não é o que a gente vai tocar aqui hoje Tem um pouquinho, mas é um projeto bem Bem usado Na verdade, violada é um evento que em Campo Grande tinha muito E a gente quis resgatar isso e mostrar isso pro Brasil E o projeto teve uma proporção muito legal Muito... Não sei falar A violada é muito legal, cara A gente curte muito É muito divertido fazer Porque relembra essa época do barzinho A gente tocando violão Cantando as músicas antigas que a gente tocava nos bares É muito divertido Uma coisa bem raízes, né? Bem raízes, exatamente E fala pra gente Depois de parceria com o Santana, Gustavo Lima O Bruninho e o Davi tem algum projeto em mente? Alguma nova parceria por aí? Tem sim Depois da violada, né? Que foi esse projeto que você falou do ano passado Que foi uma label A gente... O último nosso trabalho artístico mesmo Bruninho e o Davi A gente lançou em 2016 Que é o Iberapuera Então, esse ano de 2019 A gente tá fazendo 10 anos de carreira E a gente vai gravar um DVD De comemoração de 10 anos de carreira Em Campo Grande No dia 14 de abril E já tá tudo alinhado Já participações dessa vez A gente vai fazer muita coisa diferente Uma delas a gente não vai soltar As quem são as participações A galera vai saber no dia É surpresa É surpresa Então, a gente tá bem animado pro disco As músicas estão vindo A gente tá... É um disco de 10 anos Então, as músicas já estão vindo De uma forma diferente De uma forma mais madura A gente tá num outro momento da vida E tá vindo no momento certo Depois de 3 anos de lançar nada Vai vir mais um DVD de Bruninho e o Davi Bem com a cara de Bruninho e o Davi Ai, que legal Sucesso pra vocês Fala pra vocês Vocês já tocaram em palco 360? Como é que é sentir esse calor da galera Bem de pertinho, né? Todos os ângulos A violada é um pouco parecida com isso A gente tem um pulpo bem próximo Muitas vezes o palco 360 Mas em outros eventos A gente já fez esse tipo de... Esse formato de palco É bem legal É diferente Preview Muitas vezes o palco de bruninho e o Davi Muitas vezes o palco de bruninho e o Davi